Conversa com o meu povo Bendita entre as mulheres Todos os homens e mulheres foram criados por Deus para o glorificarem e serem felizes e realizados A própria glória de Deus se manifesta no ser humano vivo Ninguém foi destinado a perdição e a condenação O bom pastor que é Jesus quer tomar sobre os ombros as ovelhas Com especial atenção aquelas que porventura se desgarrarem do rebanho O olhar de ternura com quem envolve a todos é referência para cada um de nós Afim de que sejam inclusivas nossas palavras e nossas atitudes No entanto, não contradiz a visão igualitária da criação do ser humano Afirmar, como queremos fazer neste final de semana Em que se celebra o dia das mães Que o Pai do Céu caprichou com imenso carinho Ao criar a mulher Jocosamente Alguém já disse que desejou aperfeiçoar a sua obra Depois de ter criado o varão Beleza, ternura, fortaleza, perseverança Tantas mulheres são escolas vivas do Evangelho Livros abertos Para que as lições do modo divino de viver Se espalhem no mundo Há algumas características no ser feminino Que vem em relevo e é tempo de manifestá-las A declaração final do Conselho Vaticano II Ainda no ano de 1965 E é bom ver nisso Como a Igreja se antecipa A tantas bandeiras e discursos do nosso tempo Mas sem os exageros e extremismos Que muitas vezes vieram à tona Vejam o que dizia o Conselho Vaticano II Em sua declaração final Chegou a hora Em que a vocação da mulher se realiza em plenitude A hora em que a mulher adquire no mundo Uma influência, um alcance e um poder Jamais alcançados até agora Por isso No momento em que a humanidade Conhece uma mudança tão profunda As mulheres Iluminadas com o Espírito do Evangelho Tanto podem ajudar Para que a humanidade Não decaia O grande Beato João Paulo II Na carta apostólica Mulheres Dignitatel Diz magistralmente Contemplando esta mãe, Maria Cujo coração foi Traspassado por uma espada O pensamento se volta A todas as mulheres Que sofrem no mundo Que sofrem no sentido Tanto físico Quanto moral Neste sofrimento Uma parte é devida A sensibilidade própria da mulher Mesmo que ela Com frequência Saiba resistir ao sofrimento Mais do que o homem Característica linda A mulher enfrenta melhor o sofrimento Do que nós homens Continua João Paulo II É difícil enumerar Estes sofrimentos É difícil Nomeá-los todos Podem ser recordados O desvelo maternal pelos filhos Especialmente quando estão doentes Ou andam por maus caminhos A morte das pessoas Mais queridas A solidão das mães Esquecidas pelos filhos adultos Ou das viúvas Os sofrimentos Das mulheres Que lutam sozinhas Pela sobrevivência Ou das mulheres Que sofreram uma injustiça Ou são exploradas Existem enfim Os sofrimentos Das consciências Por causa do pecado Que atingiu a dignidade humana Ou materna da mulher As feridas das consciências Que não cicatrizam facilmente Também com estes sofrimentos É preciso pôr-se aos pés Da cruz de Cristo Como Maria A capacidade Para enfrentar os sofrimentos Acrescenta-se Uma genuína vocação Ao amor É ainda A João Paulo II Que recorremos A dignidade da mulher Está intimamente ligada Com o amor Que ela recebe Pelo próprio fato Da sua feminilidade E que também Com o amor Ela por sua vez Se doa Confirma-se assim A verdade Sobre a pessoa E sobre o amor Acerca da verdade Da pessoa Deve-se buscar Uma afirmação Do concílio Vaticano II O homem A única criatura Na terra Que Deus quis Por si mesma Não pode se encontrar Plenamente Se não por um dom Sincero de si mesmo Isso se refere A todo homem Como pessoa Criada em imagem De Deus Quer homem Quer mulher A afirmação De natureza Ontológica Aqui contida Indica também A dimensão ética Da vocação Da pessoa A mulher Não pode Se encontrar A si mesma Se não Doando Amor aos outros Até aqui Duas características Femininas A capacidade Para enfrentar Os sofrimentos E as dificuldades Segundo A capacidade Para amar Tanto que a mulher Se revela Em seu ser Mais íntimo E mais profundo Quando ela É capaz De amar A estes dois Primeiros dons Capacidade Para o sofrimento Capacidade Para o amor Acrescente-se A maternidade Com toda Intimidade Sadia Cumplicidade Vital Entre a mãe E os filhos Que são gerados Por ela É maravilhoso Ouvir as experiências De mães Bem conscientes De que na gravidez Não acompanham Uma parte Do seu corpo Mas outra vida Com igual dignidade Prontas a oferecer A família A igreja O mundo A criatura Que nela se desenvolve Dando tudo De si Para alimentar Acalentar E levar à luz Um homem Ou uma mulher Faço uma homenagem A quantas mulheres grávidas Que se aproximam de mim E querem a bênção do bispo Para a sua gravidez Quantas delas Me pedem Que eu imponha as mãos Sobre a beleza De uma mulher grávida Da barriga De uma mulher grávida Pedem com Muito carinho Quantas vezes Os dois O esposo e a esposa Querem que eu abençoe A criança Que está para nascer Sejam Reconhecidas E homenageadas Essas mulheres Que têm o santo orgulho Da maternidade Mês de maio Mês das mães Mês de Maria Se as mulheres São hoje Postas em relevo Não se pode esquecer A mãe das mães Maria Bendita entre todas As mulheres da terra Para elas Se voltaram Todas as bênçãos De Deus Quando foi escolhida Para ser a mãe Do Redentor Sabedora De sua humildade Sua alma Exultou De alegria E desde O magnífico Primeiro Não cessa De proclamar No céu E através Da voz da igreja Aqui na terra As obras De amor Realizadas Por Deus O mistério O mistério da maternidade Mariana Se mostra também De forma impressionante Na devoção Do povo de Deus A Nossa Senhora E especialmente Nesse mês Em seu título De Fátima Celebrado Escrito nos evangelhos Da Maria Maria de Nazaré Passando por Belém Por Caná Ou Cenáculo Maria da Ressurreição E do Pentecostes Maria Mãe da igreja A ela recorremos Pedindo que sejamos Todos Dignos Das promessas De Cristo A ela recorremos Confiando Nossas mães Aquela Que é a mãe De Cristo Podemos dizer Com o mês de maio Nossa Senhora De Fátima Rogai por nós Podemos ainda Na coroação Que dentro De poucos dias Faremos Da imagem De Nossa Senhora Em Nossa Basílica Santuário Nossa Senhora Da Visitação Nossa Senhora De Nazaré Rogai por nós Tempo de graça Tempo especial Do amor de Deus Para todos nós Permaneça conosco Estaremos de volta Daqui a pouco Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Amanhã A igreja de Belém Se encontra De uma forma Festiva Às 17 horas Na paróquia De Nossa Senhora De Fátima A Santa Missa Solene Seguida Dessa procissão Das velas Procissão luminosa Que tem reunido Cerca de 200 mil Pessoas cada ano Impressiona-me Cada vez mais A devoção Do nosso povo À Virgem Maria Devoção De Nossa Senhora De Nazaré No Sírio Mas também Dos outros títulos De Nossa Senhora 13 de maio Festa de Nossa Senhora De Fátima Duas paróquias Paróquia de Nossa Senhora De Fátima Aqui no centro De Belém E a paróquia De Nossa Senhora De Fátima Em Icuaraci Parabéns A todas as pessoas Que se alegram Com estas comemorações Com estas festas Que nós realizamos Nesses dias Encontrei Nesses dias Um artigo Do grande Padre Zezinho Do qual Eu trago Uma pequena Palavra Para a nossa Conversa Diz ele Nos anos 70 Em Fátima Ele foi várias vezes A Fátima E eu também Tive essa alegria Nos anos 70 Em conversa Com anciãos Que haviam presenciado O famoso Milagre do Sol Um fenômeno Testemunhado Por cerca De 70 mil Pessoas Em 13 de outubro De 1917 Nos campos De Cova da Iria Perto de Fátima Portugal Impressionou Me diz Padre Zezinho A serenidade Com que relatavam Os acontecimentos Daquele período Alguma coisa Mudou no Sol Alguma coisa Mudou neles As principais Aparições Se deram Entre maio E outubro De 1917 No mesmo Outubro Instalou-se O governo Socialista Soviético De inspiração Marxista Coincidência Como saberiam As crianças Que não tinham Conhecimento Do que se passava No mundo Que a Rússia Espalharia Seus erros E por fim Se converteria Como adivinhariam Aquelas três Crianças Que haveria Uma segunda Guerra Mundial Com a primeira Ainda em curso Como saberiam Que o Papa Sofreria Um atentado Que seria Salvo Em data Ligada Aos acontecimentos De Fátima E que mais tarde Depositaria A bala Que quase o matou Na coroa Da imagem Sabiam Que dois anos Depois desse Atentado Por forças Que viriam De dentro Do regime E de sua Própria Cúpula A União Soviética Armada Até os dentes Se desagregaria E o regime Comunista E tirano Perderia a força Sabiam Aquelas Crianças Alguma coisa Sobre as Crueldades Do capitalismo E do terrorismo Ideológico E de fundo Religioso Que se Instalaria No mundo No século XXI No mundo Daquelas Três Crianças Videntes Demasiadamente Evidentes A dizer Que Jesus Disse Alguma coisa De espetacularização Da profecia E da fé Sobre Holofotes Da mídia No mundo De chocante Autoexposição De pregadores Com imenso Poder de marketing Falamos do nosso Tempo De busca Desenfriada Por milagres Jamais Aquelas Três Crianças Quiseram Aparecer Viveram De orações E sacrifícios Pagaram Caro Por sua Inocente Afirmação De que Maria Lhes Falava Delas Mais se Duvidou Do que Se Acreditou Mas O que Disseram Naquele Tempo 1917 Continua A nos Provocar Anos Depois De sua Morte Oferecida Pela Conversão Dos Pecadores O que Houve Com os Três Pastorinhos De Fátima Os Acontecimentos Que dali Decorreram E que se Refletem Até hoje O pedaço De história Vivido Pela igreja Católica Depois Daquelas Aparições As As Predições Que Se Realizaram E Ainda Se Realizam A Vida E O Silêncio De Irmã Lúcia A Vida E Os Atos Do Beato João Paulo II As Datas Que São Mais do Que Coincidências As Luzes Que Vieram E Continuam A Vir Dessas Visões E Aparições Tudo Isso Pode Ser Encarado Com Ironia Ou Com Ingênua Religiosidade Com Severa Oposição Ou Com Negações Tão Fortes Mas Os Fatos Estão Aí A Nos Desafiar Aquelas Crianças Viram Algo Que Não Sabiam Explicar E Este Algo Sacudiu A História De Portugal E Da Igreja Ninguém É Obrigado Acreditar Numa Aparição Particular E Fátima É Uma Revelação Particular Mas Se nós Cremos Em Deus E No Amor Dele Refletido Nos Seus Santos Não Faz Sentido Ignorar E Negar Que Ali Aconteceu Algo Além Do Incompreensível Quem Disse Que O Ser Humano Compreende Tudo Que Aprende O Fato Da Aparição De Fátima Mostra O Lado Ingênuo E Puro Das Crianças Que Não Conheciam A Fundo Nem Mesmo A Doutrina Da Sua Igreja A Fé Intensa E Sincera As Quem Sabe Contradições Catequéticas E As Verdades Gritantes Os Testemunhos E Comportamentos Insensatos Em Nome Da Sensatez As Interrogações Daquela Época E De Hoje Maria 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 Realmente Apareceu E Predisse Alguma Coisa Aconteceu O Que As Crianças Disseram Haverá Desdobramentos Para Onde Caminha A História Do Nosso Tempo Na Qual Maria Interferiu Como Disse Que Interferiria Com a Revelação Do Segredo De Fátima Em 2000 A Terceira Parte Eu Estava Em Fátima Pertinho Do Papa João Paulo II Quando Essa Leitura Da Terceira Parte Foi Feita Eu Testemunhei Pessoalmente Eu Dom Alberto Estava Ali A Morte De Irmã Lúcia Aos 97 Anos Em 13 De Fevereiro 2005 Seguida Pela Morte De João Paulo II Em 2 De Abril Do Mesmo Ano As Perguntas Longe De Desvanecerem Aumentaram De Tom Recrudeceu O De fundo Pseudo Religioso Voltaram As ditaduras Disfarçadas Em democracia Essa violência As leis Que favorecem A eliminação De vidas Indesejadas O O mundo Está Com medo Muito Medo Obrigado Padre Zezinho Por Essa Afirmação Aquilo Que era Relativo Foi Absolutizado O Que era Absoluto Foi Relativizado É Uma Aberta Inversão De Valores Se Nem Tudo É Miraculoso Nem Tudo É Tão Simples De Explicar Fátima E pensemos Nisso Nesses dois Dias Em que Celebraremos Nossa Senhora De Fátima Em Belém Fátima Nos Desafia É Mais Uma Questão De Ver Ou Não Ver De Crer Ou Não Crer Talvez O céu Queira Nos Dizer Alguma Coisa Talvez Maria O tenha Dito Em Fátima E Nos Lugares Onde Se Manifestou A Vida Não É Sempre Feita De Sim Eu Creio E De Não Eu Não Creio Que Às Vez Chega Depressa Demais Esta Afirmação Em Muitos Casos Um Talvez Inteligente E Aberto Pode Significar O Começo Da Serenidade Se Existe Dúvida Em Seu Coração Aproveite Essas Celebrações De Nossa Senhora De Fátima E Dê Uma Chance Ao Céu Eu Sinto O Dever De Agradecer Porque Impressionou Me Tanto Esse Texto Do Padre Zezinho Que eu quis Trazer Em nosso Programa Conversa Com Meu Povo Que sirva de convite Para que todos Possamos viver Essa festa de Nossa Senhora De Fátima Como ele Dizia Dando Uma Chance Ao Céu E Por Falar Em Fátima Amanhã 17 horas Há A Santa Santa A Santa Missa Na Igreja De Fátima No Pátio Da Igreja Seguida Da Procissão Das Velas Nossa Senhora de Fátima Em Icaraci O tema Da Festa Eis Aqui A Serva Do Senhor O Lema Maria Juventude A Serviço Da Fé Na Segunda Feira Dia 13 Haverá Missas 17 horas Na Igreja De São João Batista E Nossa Senhora Das Graças Em Icaraci Seguida Da Procissão A Procissão Vai Em Direção A Igreja De Nossa Senhora De Fátima E Ali Eu Estarei Presente Para Celebrar A Portanto Eu Estarei Presente Nessas Duas Grandes Celebrações Amanhã Nossa Senhora De Fátima Aqui Em Belém E Na Segunda Feira Nossa Senhora De Fátima Em Icarací Agora Vamos As Perguntas Que As Pessoas Nos Enviam Fabrício Reis Uma Pequena Questão De Fé Quando Fiz A Primeira Comunhão Eucarística Décadas Atrás Me Ensinaram Sinal Da Cruz Assim Pelo Sinal Da Santa Cruz Livrando Deus Nosso Senhor Dos Nossos Inimigos Em Nome Do Pai Do Filho Espírito Santo E Atualmente A Última Ejaculatória Da Oração Final Pelo Sinal Da Santa Cruz Etc E Falava De Devedores Eu Posso Lhe Dizer Fabrício Que Eu Nunca Aprendi Pelo Sinal Com Essa História De Devedores No Final Pode Ser Que Você Um texto Da Igreja Esse Persignar-se Que Antecede O Sinal Da Cruz Que É Muito Costume Na Igreja Mas Esses Devedores Neste Caso Aqui Eu Nunca Encontrei Até Hoje Então Não sei Em que Texto Você Encontrou Isso Poderia Me Esclarecer Pois Amo O Que Professo E Como Devo Expressar O Sinal Da Cruz Também Sei Que Quando Se Ama Isso Fica Sendo Um Pequeno Detalhe Mas Queria Saber Os Sinais Da Igreja Dos Tempos E Do Povo Pois Acredito Que A Graça Nasce Dentro Da Comunidade Em Comunião Deus É Amor Parabéns Por Essas Afirmações Mas Posso Dizer Que Eu Não sei Qual É A Origem Daquilo Que Foi Aprendido Na Sua Catequese Mas Essa Expressão Devedores Não Está Presente Nos Textos Que Nós Temos Na Igreja Desse Persignar Pelo Sinal Da Santa Cruz Livre Nos Deus Nossos Inimigos Aí Fazer Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Pelo Menos Até Hoje Eu Não Tinha Visto Esses Devedores Incluídos No Pelo Sinal Pergunta Uma Pessoa Me Mandou Uma Pergunta Muito Simpática Muito Querida Por Que Na Catedral Não Se Faz Casamento Comunitário E Até Nunca Houve Nenhuma Norma E Até Diz Será Que Os Pobres Não Podem Casar Na Catedral É Claro Que Podem Várias Paróquias Fazem Esse Casamento Comunitário Nós Sabemos Que A Catedral Não Tem Uma População Estável Muito Grande Porque Ali Muita Gente Que Vai A Catedral Vai De Outras Partes Porque Aquela Região Ali Cidade Velha Não Tem Tanta População Tanta População Nessa Idade De Casamento Mas Não Há Nenhuma Proibição Até Se Quiser Perguntar Eu Posso Sugerir Mas Nunca Houve Qualquer Norma Qualquer Obstáculo Para Que Ali Também Houvesse Esses Casamentos Comunitários Que Aliás Tem Que Ser Muito Bem Preparados Casamentos Comunitários Não É Simplesmente Como Se Não É Uma Benção É Um Sacramento Então Que As vezes Pessoas Vão Para Esses Casamentos Civis Comunitários Por Aí Fica Achando Que Estão Casados Não Viu Estão Não Ali Está Fazendo Um Contrato Civil Casamento Comunitário E Muitas Paróquias Fazem E Preparam Muito Bem Mas Com Seriedade No Sacramento Desça Sobre Todos O Benção De Deus Todo Poderoso Pai Filho Filho